Oi, 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 arteira! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bídeo 232 do nosso Desafio de 365 Bídeos! Todos os dias um conteúdo diferente aqui para você aprender a vender mais o seu artesanato, conteúdo para você que quer ser uma profissional do mercado artesanal cada vez melhor para você que quer realmente empreender com o artesanato, tá bom? Então, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, me conta aqui se você é nova. Antes de eu começar no papo do vídeo de hoje, eu quero saber também se você está participando do workshop Venda Mais do Artesanato. A aula 3 já foi liberada e hoje é o último dia para você assistir as aulas 1, 2 e 3. Então, se você já fez a sua inscrição, mas ainda não assistiu as aulas, hoje até meia-noite você vai conseguir assistir. Depois disso, as aulas saem do ar e amanhã eu abro as inscrições, né, para você que quer ser minha aluna do programa Venda Mais do Artesanato, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição e quer assistir as aulas, o link está na bio do Instagram, se você está no YouTube, o link está em algum lugar aqui desse vídeo no Facebook, a mesma coisa na descrição, tá bom? Papo do vídeo de hoje. Tenho medo de começar. Muitas artesãs estão no início e decidiram enfrentar esse medo, né, caso esse medo exista, né, se você não tem esse problema, que bom, né, porque o medo é uma coisa que empaca muito você em vários sentidos, né, o medo de começar, o medo de vender, o medo de divulgar, né, e quando você decide enfrentar esse medo, você literalmente sobe um nível aí na sua vida, é um passo que você está dando, né, e isso é muito bom, tá? Mas, realmente, existem muitas pessoas que têm medo de começar. Eu sei fazer muito bem o artesanato, eu vejo um potencial grande nisso, mas eu tenho medo, né, e eu vejo que o medo, ele está muito relacionado principalmente ao julgamento, tá? O que as pessoas vão pensar de eu não estar trabalhando para uma grande empresa, de eu não ser uma funcionária pública, de eu não ter prestado concurso e escolhi ser artesã, tá? E isso realmente freia muitas pessoas. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, tá? Eu tenho três coisas principais, né, para você que está com medo de começar, mas antes de eu falar essas três coisas, eu preciso dizer que essas pessoas, elas não sabem o que elas estão dizendo, se é isso que está te freando, de repente, de começar, tá? O julgamento das pessoas, né, muitas vezes ele diz muito mais sobre elas do que sobre as pessoas que estão sendo julgadas, né, por elas. Então, não deixe que isso te paralise, tá? Elas realmente não sabem o que elas estão dizendo, né? O mercado artesanal, ele movimenta um mercado financeiro de uma forma muito ampla e a nível nacional, né? Quantas pessoas têm aí seus empregos, por exemplo, porque trabalham numa fábrica que fornece matéria-prima para você, artesã. Então, você compra na loja do seu bairro, que compra de um fornecedor e esse fornecedor atende uma grande fábrica e assim por diante. Fora tantas lojas e eventos e parcerias, olha só quanta coisa, né? Pela dimensão dos eventos que acontecem aí em todo o Brasil, você já consegue ter uma dimensão de que a profissão artesã já deixou de ser faz tempo, aliás, o artesanato faz tempo que deixou de ser um simples hobby aí para muitas mulheres, principalmente, principalmente, né? Ele realmente é uma profissão que sustenta muitas famílias, né? Muitas mulheres e homens e casais que trabalham aí em parceria sustentam suas famílias e conquistam muitas coisas através do artesanato, tá? Então, você deixa de se preocupar aí com julgamento, você está deixando de viver a sua vida para viver a vida do outro, tá? Primeira coisa, se você está com medo de começar, é que talvez você tenha medo de errar. E eu vim aqui te dizer que você vai errar, você vai falhar em alguns momentos, né? E não porque você queira, né? Talvez por falta de percepção, mas se realmente é isso que você quer, você vai trabalhar todos os dias para ser a melhor profissional naquilo que você escolheu fazer. Mas pode sim ser que você fale em algum momento, tá? Mas é importante você ter essa clareza e entender que você pode sim aprender com seus erros, tá? Eu já falhei em muitos momentos, né? Talvez quando eu falhei lá atrás eu não tenha visto aquilo como um erro, né? Talvez eu tenha visto muito tempo depois, enxerguei depois aquilo como um erro e eu aprendi com isso e não, né? Não faço mais essa forma. Quanto eu fazer de tal forma me prejudicou, né? E aprendi com isso. Isso quer dizer que eu não erro em nenhum momento hoje? Sim, eu erro, eu vou falhar, eu sou um ser humano, eu posso falhar sim, né? Não que eu tenha que me conformar com isso, né? O objetivo principal é trabalhar sempre com excelência, mas se eu falhar em algum momento, né? Reverter isso para que isso não aconteça mais, entender por que eu falhei, por que eu fiz dessa forma e o que eu posso fazer para isso não acontecer novamente, tá bom? Então, aprenda que você vai falhar sim e isso não pode ser um problema, né? Para você talvez aí não ter começado, tá? A segunda coisa é, eu vejo que essa é uma das mais importantes, né? Muitas pessoas que têm medo de começar, estão preocupadas com o julgamento que o meu disse e estão, é, provavelmente convivendo muito com pessoas muito negativas, né? Que criticam tudo que você faz e, às vezes, você não consegue aí, realmente se afastar de forma direta, tá? Mas a ideia é você, é, que você não seja uma esponja, né? E comece a absorver tudo que chega para você. Então, é se afastar, né? Às vezes, não dar ouvido a essa, a esse tipo de atitude, de comportamento, né? Que não condizem com o que você acredita, né? Com o que você sonha para você, com o que você quer para a sua vida. Então, se afaste dessas pessoas, né? Você não precisa aceitar e acolher tudo, mesmo estando no mesmo ambiente, porque às vezes isso está dentro da sua casa, tá? Então, se afaste do negativo, urgentemente, tá bom? E, mais uma coisa muito importante, é que muitas pessoas estão esperando o momento perfeito para começar, tá? Ter o material perfeito, um estoque, um estoque de material, ou um ambiente perfeito, ou a melhor ferramenta para tudo, tá? Comece hoje mesmo com o que você tem, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu comecei monetizando com o artesanato usando materiais, sobras de tecidos, de roupas, de conserto, né? O que eu falo na aula 1 pra você, do workshop, se você assistiu, você conheceu a minha história, se você ainda não assistiu, dá tempo. E eu ganhei dinheiro com esses materiais que eu não paguei nada por eles, tá? Então, vai muito mais da sua vontade do que você ter o ambiente perfeito, né? Não adianta você investir em grandes equipamentos, nos melhores tecidos e acabamentos, se falta realmente essa vontade de fazer algo diferente, de realmente começar com tudo, tá? Não é isso que vai fazer você ser uma profissional melhor, tá? Você realmente precisa começar com o que você tem. E eu falo isso também, porque isso pode ser um limitador aí pra muitas pessoas, né? Talvez você tenha escutado aí, né? Muitas pessoas, né? Orientando que você precisa ter um investimento inicial e isso e aquilo. E se você não tem esse investimento inicial? Você vai esperar até quando pra começar? Quantas histórias eu já ouvi aí de pessoas que começaram do absoluto zero, sem ter um centavo e estão aí hoje conquistando o mundo, tá? É importante se você puder se investir, claro, tá? Não estou dizendo isso, tá? Se você realmente puder, mas se você não puder, não espere esse momento pra começar. Comece com o que você tem, tá? Se você tem um rolo de linha, dois rolos de linha e uma agulha, é com isso que você vai começar, tá bom? Então, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, tá? Se você se identificou, né? Ou se você passou por isso, me conta aqui pra gente se conhecer e conversar e trocar experiências. Combinado a ter, então, só lembrando que hoje é o último dia do workshop, então você tem até hoje pra assistir as aulas 1, 2 e 3. Deixe o seu comentário aqui, marca uma amiga artesã, porque quem compartilha, multiplica. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um grande beijo, tchau, tchau!